Propor um desafio e saber que custa o que custar, vou conseguir. Finalmente vamos publicar o primeiro vídeo de You. Be You vem com tudo. Nem sabem o que os espera. E o próximo passo... Tem de ser fatal. E agora? O que é que fazemos? Não existem finais, mas sim novos começos. BIA. Nova temporada. Em Outubro, no Disney Channel. E aí E aí